Olá Mateus, agora que está quase a terminar a época aqui no Estoril, conta-me como é que foi o teu primeiro dia aqui no Estoril, o que é que sentiste e o que é que nos podes falar um bocadinho sobre isso? Sem dúvida que é um dia diferente do que eu tive ao longo da minha carreira, depois de muitos anos no Sporting, vi para outro clube, a primeira semana foi difícil, novos amigos, novos colegas, novas pessoas, mas saí daqui muito feliz, muito realizado e com muitas saudades daquilo que eu vivi. Pegando um bocadinho nisso que disseste, fala-nos como é que foi o teu chegar aqui, a tua experiência no Estoril a época toda e que diferença é que sentiste na cultura do clube? Sim, todos nós sabemos aqui em Portugal que o Sporting é uma equipa dita grande, em termos de adeptos, em termos de carácter, da infraestrutura também era diferente, mas sem dúvida que o Estoril é uma equipa que tem condições incríveis, que nos dá tudo, eu principalmente até consegui levar o jantar e era algo que me facilitava muito, mas é isso, tem outras coisas, acho que este grupo que eu apanhei foi um grupo muito bom, encontrei grandes amigos que eu vou levar para a vida, espero que eles também me levem a mim, como eu disse vou ter muitas saudades, já as começo a sentir agora nesta fase, mas foi muito bom realmente, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Se nos pudesses falar do momento mais marcante que passaste aqui, que momento é que lembras? Foi sem dúvida aquela Final Four, acho que eu e o Nino tinha noção que o Estoril tinha tantos adeptos, na meio final deu para ver, mas na final acho que foi notório, aquela mancha amarela, é algo que vou levar para mim, para o resto da minha vida, da minha carreira, era muito bonito se tivéssemos vencido a competição, se não sendo, foi também muito bonito ver o apoio de todos os adeptos, a forma como depois fomos recebidos aqui no estádio, a forma como a malta interagiu connosco, foi sem dúvida um momento muito bonito. Se pudesses deixar uma mensagem para os futuros jogadores que vêm para o Estoril, o que é que dirias? Foi o que me disseram, que vou ser muito feliz, eu próprio falei com a malta que tinha aqui jogado, o Dani e o Thiago, deram-me sempre boas dicas, disseram que eu ia encontrar sobretudo pessoas na estrutura de muita qualidade em termos humanos e foi incrível mesmo, as pessoas que trabalham aqui querem saber do jogador, querem saber da pessoa e acho que é isso que faz totalmente a diferença, porque primeiro de sermos jogadores somos pessoas e cada um tem a sua vida pessoal e interfere muito no que podemos fazer dentro do campo e acho que aí o Estoril diferencia-se de muitas equipas. Em relação aos companheiros, são fantásticos também, como eu disse, um grupo muito jovem, que também me ajudou e muito, mas o que eu posso dizer aos jogadores que pensam em vir para aqui é que vão desfrutar imenso do clube, da cidade, tudo o que envolve o Estoril Praia e vão ser muito felizes. Diz-nos porquê que escolheste este local como o teu sítio favorito no estádio? Porque acho que é um local onde passei grande parte do meu tempo, aqui no Estoril, é normalmente o lugar sagrado de todas as equipas, é aqui onde nós temos as nossas conversas, as nossas brincadeiras, os nossos momentos, tanto bons como menos bons e acho que isto aqui é o seio da equipa mesmo, é o nosso local sagrado. Agora, para acabar, peço-te que deixes uma mensagem para os surrealistas, que gostaram muito de ter cá e vão sentir a tua falta, sem dúvida. Eu também vou sentir a deles, foi muito bom tê-los cá, nos momentos em que tivemos menos o bem eles sempre nos apoiaram, nos momentos em que tivemos o bem eles também continuaram lá, foi muito importante também saber que eles estavam lá, ter o apoio deles, foi a minha primeira vez, assim mais de forma consistente, a chegar à primeira liga, foi um sonho muito realizado e espero, desejo-te tudo bom aos Estoril, aos Estorilistas e que vou ser sempre mais um a apoiar de fora. Ok, obrigada. Obrigada. Obrigado. Está feito! Falou, se não sai ouvir. Estavas preocupado, falou que falaste muito bem.